No final da música, volta essa parte do 1.5 acima, depois vai subir mais um tom, mais cima de quarta, o tom principal seria o Mi menor, a base de tudo, então sobe terça menor, que é só, e sobe mais um tom que é lá, seria em quarta, que seria esse final aqui, 4 repetições completas para cada parte, lá no fim. Vai ter naquele groove, vai subir agora, e isso vai até o fim, até o fim dela, então a base dela é Mi menor, sobe o Mi meio final, mesmo groove, groove da parte 2, depois sobe mais um, que é o groove da parte lá do fim, mais um tom, mais o mesmo alefado, depois aqui mesma coisa, e aqui também uma coisa, até o fim dela, essa foi a análise por partes da White Cherry, play that funk music, White Boy.